Há 500 dias, Lula está preso na Polícia Federal de Curitiba. Uma prisão mais do que evidente. Uma prisão que teve como objetivo impedir que o Partido dos Trabalhadores, depois do golpe dado contra Dilma, voltasse a governar o Brasil através do voto popular. Lula está preso e dignamente tem enfrentado a sua prisão. Tem, em todo momento, acusado com clareza os objetivos dos seus perseguidores. E isso ficou mais do que evidente agora, com as revelações do site The Intercept, a chamada Operação Vazajap, onde foram revelados diálogos através do Telegram entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Onde Sérgio Moro orientava a acusação, onde Sérgio Moro fabricava provas, onde o Sérgio Moro decidia qual era a tática que o Ministério Público deveria utilizar para poder viabilizar a condenação de Lula. Não existem provas no processo. Não existem nenhum fato evidente. Portanto, essas acusações contra Lula são absurdas. Lula vem lutando pela sua liberdade. E nós do PT lutando cada vez mais. Temos certeza que, mais dia menos dia, Lula vai estar de volta nas ruas do Brasil. Vai estar de volta comandando a mobilização popular contra as injustiças, contra a entrega do país aos estrangeiros, pela soberania nacional e pela democracia, que é o mais importante para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.